A consciência pede calma a todo momento Tem pessoas por aí com preconceito nojento Tatuagem não define quem somos, é isso mesmo Prefiro escrever rap e falar do seu preconceito Julga quem tá na esquina e seu filho ali no meio Você tá apagando a língua e tô achando perfeito Confiar em todo mundo é um dos maiores erros É um dos maiores erros Eu não quero escrever letra que tenha duplo sentido Um rapper de verdade canta rimas com motivo Minha paciência é pouca pra amizade e lixo Falsidade igual coxinha, nem venha colar comigo Garacaju, minha cidade, São Conrado, meu lugar Rap seja hipa na voz que o sistema não vai calar O voto que confiamos agora vai nos roubar E na próxima eleição de novo se candidatar Odeio pensar coisa, sabe que não deve ser É preciso errar na vida aliado pra aprender O mundo ensina o que a escola não sabe dizer E quem aprende assim sabe que não pode esquecer Eu odeio pensar coisa, sabe que não deve ser É preciso errar na vida aliado pra aprender O mundo ensina o que a escola não sabe dizer E quem aprende assim sabe que não pode esquecer Antes de falar do rap vejo que você escuta O som que só fala besteira pra mim isso não é música Não tem conteúdo e quer me influenciar Tenta ativar em vão na minha mente e não vai entrar Me revolto com as coisas que vejo deixar pra lá Tem uns pensamentos meus que prefiro nem falar Minha mente cria motivo pra tentar me revoltar Às vezes ela consegue porque resolvo deixar Me desculpa não ligar pro que você achar de mim A minha vida não é novela pra você querer assistir Na igreja tem de monte coisas que não entendi Pastores que ilude roubando os seus fiéis Em 2014 a copa foi no Brasil A corrupção também mas a TV não transmitiu Tenta esconder o erro pensando que ninguém viu Odeio pensar coisa, sabe que não deve ser É preciso errar na vida aliado pra aprender O mundo ensina o que a escola não sabe dizer E quem aprende assim sabe que não pode esquecer Eu odeio pensar coisa, sabe que não deve ser É preciso errar na vida aliado pra aprender O mundo ensina o que a escola não sabe dizer E quem aprende assim sabe que não pode esquecer Cê quer crime? Então toma sistema na sua cara Socorrado o lugar onde a violência não para Mesmo que o rap clame paz não adianta nada É criança, só tem três e mais é criança armada Peranta a lei é criança, só que essa aí já mata Se é rap que cê quer me apresenta o Rafael Vou infectar sua mente com o que tem aqui no papel Querem embaçar no som de sistema cruel Então segura o salve pros choque lá na ação Na base no tremo não, mas doido preste atenção Quanto mais você se arrisca melhor pro sistema irmão Que ele quer ver o seu barco e você furado no chão Pro governo é tranquilão se foi só mais um ladrão Que faz peso e custa caro quando cai lá na prisão O vandalismo cresce e cresce de mil grau Foda é saber que não é só na capital Odeio pensa coisa, sabe que não deve ser É preciso errar na vida aliado pra aprender O mundo ensina o que a escola não sabe dizer E quem aprende assim sabe que não pode esquecer Eu odeio pensar coisa, sabe que não deve ser É preciso errar na vida aliado pra aprender O mundo ensina o que a escola não sabe dizer E quem aprende assim sabe que não pode esquecer DJ Feroz